Voltando mais uma vez aqui no canal, mostrando essa beleza que é o nascer de sol aqui em Itapuá, Santa Catarina. Também, claro, para chamar a atenção da administração, que esse abandono da praia, essa sujeira que tem na praia, que poderia ser solucionado muito rápido, não precisava ficar tanto tempo, esse lixo aqui. E chamando a atenção também pela quantidade de animais, de cachorro, tem gente que anda a cavalo, enfim. Tudo isso contamina a areia, deixa o local muito feio, com toda a paisagem bonita que tem aqui, esse nascer do sol. Mas a quantidade de lixo que está junto à praia aqui é muito grande. E, infelizmente, a gente pode notar que, claro, a população não colabora, mas a administração também, que cobra dos munícipes os impostos, não faz a parte dela. E tem todo tipo de lixo espalhado aqui junto à praia. Que nós vamos continuar mostrando aqui no meu canal, né? Todos os dias vai ter um filme novo, todos os dias fazer um, uma, pegar, o... Essas, mostrar essa sujeira até que a prefeitura tome uma providência e limpe. Porque é, sim, obrigação da prefeitura. Claro que a gente vai, vamos também continuar chamando a atenção da população que não deixa o lixo na praia. Mas, como tem aqueles que deixam, vamos continuar chamando a atenção para que a população leve para casa esse lixo. Infelizmente, isso não acontece. É uma quantidade muito grande de lixo para todos os lados. Claro que é um relaxo generalizado, né? Todas as pessoas que visitam acham que a areia do mar é uma grande lata de lixo. Que, infelizmente, não é. Olha só a quantidade de lixo nesse local. Olha aqui. É. E, infelizmente, acontece isso. Olha só. Vamos lembrar que isso daqui, a cidade de Itapuá, é aqui em Santa Catarina. E, infelizmente, acontece isso daqui, a cidade de Itapuá, é aqui em Santa Catarina. E, infelizmente, acontece isso daqui, a cidade de Itapuá.